Eu tava andando em Copacabana Com jeito de fim de semana E ver alguém virando um Bramani oriental Entrei no barco e drogo uma brama Achei perfeita a confusão que emana nessa terra E achei você meio sensual Não, não é que seja uma visão sacana Mas você menina, até hoje se ufana De trebrido guetino original Esqueça a carta, mande um telegrama Chegue de orgasmo que sentiu na cama E vai rever viena nesse carnaval Eu acho leve o tal rock pesado Acho que ser ou não ser ser viado Tá ultrapassado e não me leva mal Eu continuo em Copacabana Sem saudades suas Acabou a grana, aquele nosso amor Que hoje achei bacana Chega ao seu final Putaí de tom pra ver se a coisa muda Mas a melodia hoje não me ajuda Meu Deus, valei meu São Jobim Acuda que esse tom tá mal Ainda que pese na tua balança Aquela velha frase Que quem corre alcança Eu tava andando em Copacabana Assim com o jeito de fim de semana E vi alguém virando um brama ali oriental Entrei num bar, pedi logo uma brama Achei perfeita a confusão Que havana nessa terra E achei você meio sensato Não é que seja uma visão sacana Mas você menina, até hoje se ufana De trebrido guetino original Esqueça a carta, mande um telegrama Acha-me de orgasmo Que sentiu na cama E vai rever viena nesse carnaval Eu acho leve O toque pesado Acho que ser ou não se ser viado Tá ultrapassado E não me leve a mal Eu continuo em Copacabana Sem saudades suas Acabou a grana Aquele nosso amor Que hoje achei bacana Chega ao seu final Mudei de tom Pra ver se a coisa muda Mas a melodia hoje não me ajuda Meu Deus, valei meu São Jobim, acuda Que se conta mal E ainda que perde na tua balança Aquela velha frase Que quem corre eu cança Hoje eu vim de Itália Só que correr cansa E eu não tô legal Eu não tô legal Tô legal E ainda que perde na tua balança Obrigado.